Quando Deus quer construir um universo, começa pelo átomo. Quando Deus quer mudar o coração dos homens, coloca uma criança numa manjadura. Pois comecemos como ele, pelas pequenas coisas que temos ao alcance das mãos. E todas as nossas esperanças poderão transformar-se em realidade. Beethoven, para compor a sua monumental lona sinfonia, teve que aprender artejos. Einstein, para idealizar a sua revolucionária teoria da relatividade, precisou conhecer a tabuada. Camões, o meu, o nosso Camões, para descrever os Lusíadas, precisou decorar o abcidário.